Música Então pra vocês aqui, mais uma pessoa maravilhosa que eu quero mostrar pra vocês Uma pessoa querida, que mora no meu coração, minha duelista, duas temporadas esse dia Uma pessoa maravilhosa, que é bem melhor, né? E a gente fez um negócio muito bacana Por enquanto a gente sabe todas as músicas que tocaram até agora As duas são caipirinha mesmo, né? Ai, caipira Ai, queria muito ter ele nesse show Pessoal, eu avisei, a Tia Bel avisou Que tinha que comprar o panetone rapidinho porque ia esgotar Não deu outra, galera Todos os nossos panetones foram vendidos em tempo record E eu só queria agradecer a todos que compraram E que estão comprando cada vez mais A gente tá muito feliz com o retorno, o feedback de vocês em relação à nossa marca Beijo, boa quarta pra todo mundo